Para de perguntar outra hora, eu começo. É ali em cima, Lian. Como que você mudou? Beleza. É no Y, já desativei. Agora vai! Agora vai! Dez anos se passaram desde a derrota de Mr. X e seu sindicato. A cidade se manteve em paz até agora. Uma nova organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo o que há de bom na cidade. Segundo rumores, seus líderes são os próprios filhos de Mr. X e os gêmeos Y. Os ex-detetives Axel Stone e Blaze Fusion se unem a então Cherry Hunter, filha do seu velho amigo, e a Floyd Iraia, aprendiz do brilhante Dr. Zan. Juntos, esses quatro justiceiros enfrentarão o sindicato Y em Streets of Rage. Perce o meu rato. Perce o meu rato. Pula, 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 chuta. O Y é um especial que ganhou só life. Chuta não, soca, né? Tem que pegar a mira do negócio aqui. Eita porra. Ó. Ó, eu te ganhei uma conquista. Porra. Super combo. Vai uma. Pula, louco. De boca no chão. De boca não tu ganhando nada, não. Pegou o cara de costas, acho. Cadê aquele... Pagulho do Zangéfila? Não sei o que é. Ai. Ah, dá pra pegar a faca. Dá pra pegar a faca, Kubê. Olha isso aí, o cara do... É isso aí, ó. Pegou a cara de costas. Bombe conta junto. Caralho do Zangéfila. Caralho do Zangéfila. Ó, a voadora. Desceu uma zona jogada de quatro personagens. É isso aí. Olha só. Fica. É isso aí. Você está voando, andando no canto Nossa broma aqui Ai Nossa, o life está... está morrendo aí Ai Faça vir lá É a maçalha, pega lá Não vi, ah, tu foi pegar a moto Caramba, armadilha mesmo Oxe, esse povo é ligeiro Ó, essa foi chique Caramba Por isso que eu falo, caramba Nem sei como eu fiz aquilo Eu vou morrer daqui a pouco Eu vou morrer daqui a pouco Pior que eu morguei também, né Eu morri e ainda peguei a maçã Deve ter deixado pra sair Deixei um frango ali E aí E aí É E aí E aí Tô com uma raiva que não sai o áudio da gente falando no Switch, gravado. É. Aí, ganhou a conquista. Meu amor do Pac-Man. Você não tá ganhando a conquista? As conquistas ainda é tudo pra cê. Cê é o host. Não faz sentido. Só se a minha não tá popando porque eu tô fazendo live. Mas não faz sentido também. Mas eu sou direto, não vou. Eu pareci. É. Cê tá bom. Golpe Estrela. Y e B. Eita, pô. Caralho, cê falou. Eu apertei. Acabou com o meu live. Esse aí é especial do... Especial e especial. Do Chef. É. A musiquinha é mó da hora. Uhum. Por que ele comer a maçã é o mesmo bolo do Pac-Man. Uhum. Ih. Ih. Lá veio o Chef. Ó o pó. Ai meu Deus. Nossa, como que dizia isso? Qual um do que é da lata? Qual um do que é da lata? Vai pua. Do Crestal Crusher que a gente fazia isso ainda. Um do que é da lata. Ih. Parece que você pular na hora exata ali. Eu dei um pulinho bem na hora. Não pegou nada. Será que vai morrer? Eee. Tá bom. Não dá nenhum prêmio. O que? E aí meu? E aí mano? Essa estileira da cara. Tô louco. Vai ser assim então. Ih. Lá que deu com o choque. Deu com o choque? Ah. Eu no chão. Achei que era ele que tava dando choque. Os caras pisam longe. Nossa. Tô quase morrendo. É uma salia. Deu com o choque. Sai daqui. Ai o choque. Os caras tomam o choque também. Ai. Moving out a gente joga depois. Ah sim. O joguinho deve ser barato. Ainda tem o... Ainda tem o outro lá ainda aqui. Pra gente jogar. O que? Uai. O Ad Plants lá. Não sei como já. Sempre esqueço. Cadê eu? Tá nois doeu um brigando com o outro ali. Ixi. Acabou minhas vidas. Esses galão aqui destroem. Pega massa você. Dinheiro conta junto? Não sei. Acho que não. Conta junto. Peguei. O que? Não diz surpresa. Não, não. Não, não. Ele deve ser menino. Não, não. Ele deve ser menino. Ele deve ter mais. Ele deve estar por causa da democracia. Parece que tem um inferno. Sube! O louco, Xoli! Sai daqui! Tá de perto! Esse é o Star Special, ó! Tá com um monte de... Que botão quer? Pega aí, Franco! Que quer, mano? Epa! Deu um lag lá daqui! Oh, não! Que botão quer? Especial, eu tenho o quê? Ai! Y tem B! O que aconteceu? Parou o jogo aqui pra mim! Vixi! O meu tá... Nossa, travou o jogo, velho! Nossa... Você ainda tá jogando! A tela pra mim tá parada! Vai pra esquerda! É então! Tá indo pra direita! Tá indo pra direita! Pra esquerda! Tá indo pra direita! Aí! Aí! Soca! Soca! Eu não tô vendo nada, louco! Vou ter que dar um... Tem que tentar novamente... Tem que tentar fazer uma fase... Tem que tentar fazer uma fase... Ok... Começar a fase de novo! Ah, tudo de novo! É óbvio que não... Tem que tentar jogar aqui... É, mas voltasse no chefe, né? Ah, é que põe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora Nossa, pegou no canto Pegou no come Nossa, sério Vai, especial contra especial, então, vai Ê, 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 Ê Pega, pega, pega Diva Ah, vai morrer Bem na fuça Uh, ó meu life Nossa senhora Tá especial, Ê, Pô Ó, tiramos o c De Karol Muito bom De chique Guardando os jogadores, Ê Já matou uma das gêmeas Y, né Então Diva, conte-nos o que está acontecendo nessa cidade Essa nova organização, eles são poderosos demais Tem o controle de tudo e de todos Chinatown, ele já foi amigo deles Tem que ler rápido, porque o tempo... Mas parece que é tarde demais É muito rápido Vocês já foram encontrados Ação Caralho Me prendeu Ué, mas eles não eram amigos da polícia É nada Eles chamavam a polícia, não? Acho que chamavam a polícia pra eles Tô brincando É que eles são ex-policiais, né Fala lá na introdução Calma, mulher Não quer me seguir? Você tá com probleminha? Eu tenho probleminha Olá, o que é isso, meu? Eu esperando Então, ó, tá batendo a polícia Você tá batendo a polícia, velho Isso é errado Ó, papel higiênico rosa Daquele que é uma lixa Nossa senhora É o nome dos personagens, é o melhor O Dick Chegou o policial amarelo aqui É o Dick É verde O Dick é o... O Dick não é policial Ele é o segurança do estacionamento Ó Ó, esse aí Com quem é a tortura Peraí que não ajuda Que que é? Tá fácil fugir da cadeia, você viu? Só na bica Mostrar bem a polícia aqui, hein Jesus Cristo Ai Ixi Ih, só Esse aí tem taser Ah, agora é meu Quê? Vou pegar o frame aqui, velho Ixi, agarraram Ai, ganhei mesmo a conquista O ócito mesmo Ai Caralho, velho A vida é dura O louco, achei que tinha morrido aqui, o molequei Ó, tem um arcade Porra Destrói o arcade Bota um cano aqui Ó, tava Blend ali no cenário O cano Ó, louco Ih, só dinheiro pra porra Peguem Tem que duvidir que a da hora é um Arx falou que a da hora é um O policial ali que é o cara Ixi O louco Chegou o Robocop Quem que tá morrendo mais é eu E aí O do E aí E aí E aí Acho que é perto dos pontos. Olha que forma pontos, sei lá. Meu chute. O pessoal tá bravo. Fiscando vermelho lá. Eita, pô. Chegou o... Blading. Pega, pega, pega essa tete. Acho que dá pra quebrar algo de água aqui. Dá. É, não quebrou não. Acho que é por causa do ângulo, acho. Não deu alinhamento. Ia lá. Cuidado. Eu vou destruir o escudo do chatão aqui. Que o escudo regenera. Que que é isso aqui? Ah, eu acusatei. E não. Ezio, Ezio. A polícia precisa de união aqui. Os caras nem conseguiriam definir qual que é o uniforme oficial da polícia. Cada um usa de uma cor. Ai, pega o Tese. Ai, muito Caralho Ai Ai, só se Engraçado a tranquilidade dos caras, né? O pau quebrando os caras andam É, acileira, né? Nossa Ó a medancinha Nossa senhora, fodeu O louco apelou, meu Acho que o meu chute não tá pegando, né? Tá quebrando Ai, eu vou morrer Olha aqui Todo policial chama Murphy? Desce aqui Deixa pra mim Acabei de usar Ai, eu vou morrer Ai O que? A estrelinha A estrelinha Ah, tá Pô, foi mal Eu até confundo Eu acho que a estrelinha é só ponta O que é isso aqui, ó O que é isso aqui, ó? Ó o Gordon É o Gordon, meu É o Gordon mesmo Até chama comissionário Comissário Comissionário 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 Bem na hora que eu tava falando Nossa senhora Ai, que susto É ele Que susto É ele que susto Pô É daqui, Dick Eu sou live logo e da água Bateu o ferruxo Que é fogo contra fogo Acabou já Mir nele aí que eu tô matando os menores Ai Ele tá dando Tiger Punch Agora ele pegou papelano Ó o garrão aí Olha esse saco Ele escorregou sozinho Aí que você morreu Ele cai Ele faz isso aí da frente Que não tem escapatar Vai fiato É rápido Vixe, pegou o céu Esse Gordon quebra o bate no meio Você é de carol Você é de que coisa Que coisa mesmo É o Thor Olha, olha Esse personagem é de anime Finalmente encontrei os grandes heróis da cidade Que diabos é você É o Thor Vocês podem me chamar de Mr. Y Eu e minha querida irmã somos no Deutame de Lê Bom, sinceramente, vocês estão fazendo uma bela badela É ele, é o Y Mas gostariam de fazer uma oferta muito generosa que dará fim a toda essa bobagem Por favor, não se precipitem Considerem com carinho Caralho, cara Sua mão é grande pro tamanho da sua cabeça Bom, nesse caso Ó, tacaram fogo no dinheiro Por isso que eles curtem dinheiro, hein Galera, pula do... Onde saiu esse povo, hein Nossa senhora O louco Quem que é o... O diretor de continuação do negócio aqui Pula do prédio agando no mar Como é que tá certo? Tá em... Nova York, fictícia aqui Boa rata Não é a Manhattan, de verdade? Manhattan é ele É então, mas não é a Manhattan, que é? Acho que é Ah, isso aqui não é Uhuu Deu um soco no galão inflamável ali Vai Tá desse aí, inflamável Ihihi, eu ia sair de perto Não deu tempo Ihihi Eu fiz a mesma coisa Deu lag Tá dando uns lags, meu Sai do perto Desculpa Matou eu E aí Esse cara aqui olha o quem? Alô? É, eu vi o golpinho dele O senhor explodiu um negócio aí que eu não enxerguei nada Ixi, rebatei o cara no galo Da hora Não tem coisa escondida aqui dentro? Não Parede invisível Ó o Mario Ô louco Tô tapando a cara O Mario vazou Taca a florzinha É verdade É verdade Taca a roupa branca Taca a roupa branca que pega a florzinha É, cega, tá tirando com a cara dos caras aí Big Ben é o nome dele Ai Deixa eu morrer Olha lá os foguelhos Nossa, só dinheiro Não, tinha uma maçã Enche quase nada de live, maçã Ai Ai Ah, esse viado é o Luquem Ai 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 Caramba, já foi minhas duas vidas. O meu life é um mal ruído, velho. Nossa, você nem tem life. Cadê? Ah, moreu. Foi. Nossa, essa voadora dele é muito chata. Tem defesa? Não tem, acho. Ah, dá pra eu fazer essa última? Eu vou morrer de game over, meu irmão. O que é isso? O que dá pra fazer? Ah, é uma rasteira. Com LT. Com RT. Ah, o meu faz isso. Eu fui ao passinho de dança. Nossa, peguei o life na hora certa. Peguei o life e tomei uma bica. Aí, eu tenho o frango. O frango, o frango. É uma coisa linda. Não deu tempo de pegar. Ah, esse aí é clássico. Caramba, é uma coisa linda. Ela namora o filho do chefão lá. Vamos lá, f***. É um bobo. Olha. É um bobo. Ai ai! Nossa senhora! Vamos com 20 de chicote e destrói! Sumiu! Se ficam um de cada lado dá um bombon! Eu chego vivo lá. Oh lord, é o mais forte. O mundo é legal se aaaaaaaa Caralho. Olha o cara aqui nas fotos, mano. Olha, parece que você é difícil de... De distinguir. De distinguir o zé. E é homem. É. Fala o grito. Não é isso aí que é o clássico que você lava? É, a menina lá da Street Fighter lá. Esqueci mano. Nossa, né? Só tá na nota C só. É isso que tá jogando normal. Sem engano. Nossa. Ai, é a arma. Nossa. Essa doeu mesmo. É a arma. Mas doeria ainda mais se estivéssemos prestes a... Bater. Que isso. Bater na rede cerada. Que coisa nada a ver. Velho cais. Aaaaah. Agora vai umas... As mina. Que que faz isso aqui? É rasteira, não é? O que é? Eu quero saber o que que deixa aqui. Eu acho que... Não, uma esquiva, será? Sei lá. Se for esquiva já ajuda Tô louco, tem um buraco aí, cuidado Cai não Cai É bom que derruba também Até as meias tem voz de obra, galera É, então, todo mundo tem voz de obra Ó, colocada Bem-vindo ao último oxido Um monte de inimigo lançando um buraco Já tá sendo útil o buraco Ó, um taco Ó, louco Surgiu uns nega É que eles vêm pulando porque tá com um buraco ali Ah, tá Cuidado, hein Joguei o taco sem querer É susto Ó, o buraco ajudou a pegar, hein Ai Uh, qual foi o estou aí pro buraco Ai, meu Deus Ai, arranca a faca desse cara, hein Ih, morri Morri antes de cair no buraco Ai, ai Nossa senhora, um pouco chato Nossa senhora, eu tô bem malé Lá vem Pegar uma maçãzinha pra você lá embaixo Ui, pra chegar lá Ó lá o que eu fiz ali Vai Pegou a maçã ou sumiu? Peguei Eu acho que a gente tá tirando C porque não varia muito Os combos Agora tem que pular, né Ah, não pula Ah, não pula Vamos do team DJ foi do Remy Ai, ó Peguei essa garrafa Que que é? Me dá conquista Tá com a cabeça Opa Olá, olé Quem que vai pegar a garrafa? A musiquinha é muito jovem Pan Tá, meu f... Tá, meu f... Oh, louco Ai, caralho A tela puxou Lá vem Nossa, Capitão América Os personagens tão legais pra cá, né Ui Eu sempre sou sucesso especial Eu acho que a pessoa, o inimigo que vai dar Aqui é meu maromba E agora é? Agora é Alá Feiticeira O feitiço virou com as feiticeiras Tchau Ih, morri Nossa, não parem Nossa Da hora Isso é uma referência muito legal Nossa, sério No pulinho não pegou, só que depois pegou Ah, viado Se não fosse o negócio, dá pra fechar ela Sacanagem, né? Quebra o combo De novo? Ô, louco, mê Ih, agora eu venho Ah, agora ela chamou mais gente Legal Nossa, meu membro, é? Que vez? Legal 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 Ah, vou morrer. Nossa, é o tempo de repelhação. Devia pegar ela também. A IG é sacanagem. Nossa senhora. Vai. Ai, tem que cair misto na cabeça. Eu tô desviando porque eu tô com 0 vidas. Ah, sim. Ae. Ui. Que raiva. Eu não paro de socar. Ae, não morreu. O caral tá sem vida. Ele ganha as vidas depois. Tiramos sede. Que merda. Vocês não vão se safar tão facilmente. Moça, escuta aqui. Você não percebeu que o sindicato está por trás de tudo isso? Calado. Vocês infringiram a lei. É meu dever colocá-los na cadeia. Central, preciso de reforço. Mande todas as unidades possíveis. Estamos cercados. Eles não conseguirão nos pegar dessa vez. Prepare-se. Quem chegou? O Hagar? Ah, não é? Oi, gente. Quanto tempo. O Hagar. Pai. Pai? Pai? Quem é você? Caralho. Acalme-se. Ah, gente. Faço parte do Departamento de Investigação Especiais. Deixa eu os ir. Se manda. Você não tem autoridade nenhuma aqui. Ela é bem intensa. Siga em frente. Não deu tempo de ler. Pai, eu não posso te deixar. Não se preocupe, docinho. Eu voltei de vez. Estarei logo atrás de vocês. O papai só quer dar uma palavrinha com a moça. Que caralho. Ó, Adam. É o Adam. É o Adam. É do primeiro jogo. É. Tá louco? Esgoto. Esgoto. Enquanto isso, no esgoto. Eu acho que machuca esse negócio. Na certeza. O cara foi pegar o cano lá. Morreu. É só pra mostrar que machucou o cano. Legal o efeito de luz nos personagens. Que que é isso aqui? Veneno? Eita, fechei o caminho. E agora? Subiu. O que você, o que você coloca, some. Todo mundo left aí. Nossa senhora. Um outro que eu joguei desse estilo aqui também foi o tartarugas ninja. É verdade. Caramba. Ô, Liu Kang aqui. Passa no meio do... Do gás tóxico ali. Não tá nem aí. Oi, mãe. É? Não tem o que fazer, mãe. Eu tô no meio da fase. Não dá pra sair agora. Ai, cuidado aí que tá vindo do frame no meio agora. É, eu vi. Vai. Deixa ele aqui, ó. Caramba. Cuidado aí que o Angle é meio... O Angle é meio surrado. Nossa, meu life. Cabres aí? Espera aí. Jesus. Vamos lá. Não. Não. Apertou isso aqui, né? Não, não quebra esse canal. Eu, 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 eu. Peguei. Ah, eu sempre olho antes de pegar. Agora ele já é personagem normal. É os dois. Ô, louco, veio os dois. Matou o outro. Crap. Vira o Sonic também, vira bolinha. É. É. É a fusão. Subi aqui. Oi. Louco. Pra que esse cara? O super pulo. O cara sobe num pulo, velho. O cara tá... O que tá fazendo aí, ó? Ele tá apertado. O pessoal sai da manhã. É. Achei que o cara tava com o cabelinho. É a luz. Ó. Achei muito legal o efeito da luz pegando os personagens, mesmo ele sendo 2D. Ai. Ai, que absurdo escadeira, depois você não tem lá. Será que não tem lance de precisão? De tipo... Nossa, né? Tá largando um monte de cadeira pra trás. Deve ter life dentro. Dá pra voltar. Ai, caralho. Ai. Ai. Oh, tem um bobo inflamável aqui. Morri. Ai ai mano, essas mina aqui. Essas aqui são foda. O que é isso ai? De monte? É de fogo, dragão de fogo. Ah tá, ia jogar de longe. Ai ai, pega o frango pra cê. Que esse canguru ai? Quebra os pogui ai, porque eu acho que se eu quebrar vai explodir um negócio de fogo aqui. Ai. É pra pegar o dinheiro, não pra jogar a garrafa de fogo. Depois dessa aqui eu vou jantar. Beleza. Ai. Ai, caral. Ai, caral. Ai, caral. Ai, dá pra pegar os motos. Tem massa ali. Ixi. Vou bravo. Comida aqui. Primal life. Ai, especial. O louco, olha o que eu achei aqui. Roda. Motor? O que cê pegou? Sei lá. Roda da moto. Morri. Tem life aqui ó. Uma massa aqui ó. Não sei se eu consigo pegar. Ai. Difícil o cara aqui. Acho que tem que focar nele mesmo, porque os outros não parem de vir. Ah, eu vou morrer. Ass. Eu tô por um 3. Ah. Ei. Deve mudá. Acabou. e por pouco a gente volta deixando essa tela aqui mas ainda continua e não vai a live eu vou parar para dividir o vídeo eu vou parar para dividir o vídeo